A Web TV Notícia está marcando presença aqui na Facal e vamos falar agora com a Pauliana, que ela é coordenadora do curso de administração. Pauliana, muito boa noite, seja bem-vinda às nossas redes sociais. Boa noite, boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho das atividades que são desenvolvidas aqui na Facal. Falando em atividades, o que é que vai acontecer hoje, nessa noite de terça-feira aqui na Facal? Fala para a gente. Estaremos trabalhando o seminário integrado de administração e o administrador com vistas aos novos desafios que se configuram, se apresentam no século XXI. Quantos professores irão palestrar hoje? Hoje nós temos uma quantitativa de cinco professores engajados no seminário. Você pode fazer uma expanação, uma leve expanação sobre as temáticas desses professores? Sim, sim. Os professores estarão trabalhando dentro da visão administrativa, mas ampliando essa visão, tanto para a administração pública, quanto a nova configuração empresarial que se apresenta. Bom, nesse caso, fica só restrito para hoje ou tem mais algum tipo de trabalho para que se possa fazer também visando os alunos. Esse primeiro só para hoje. No entanto, nós temos muitas outras atividades programadas para esse semestre com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, trabalhar as habilidades e competências destes nossos estudantes ante ao cenário que lhes aguardam. Tá certo. Então, quem quiser participar, só pode ser aluno ou pessoas também de fora da faculdade podem participar? A princípio, nós preparamos para os nossos alunos, mas nada impede que pessoas que se interessem venham e façam parte do evento e nos prestigiem com a sua presença. Para maiores informações, o que devemos e as pessoas que estão assistindo devem fazer? Podem procurar a Secretaria da Faculdade ou também entrar em contato através do Facebook, dos canais virtuais da Facal. Sempre temos as notícias e estamos sempre informando. E já em busca de agendas futuras, quais são os próximos eventos já agendados aqui para a Facal? Nós estaremos trabalhando uma mesa redonda, estaremos trabalhando minicursos e outras palestras também na mesma direção, no mesmo sentido. É trabalhar a habilidade e competência do estudante para que ele possa vir a ser um profissional de qualidade, um bom profissional. Muito obrigado pelas suas informações. Por nada, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Trazendo muito mais informações sobre a Facal, Júnior Silva para a WebTV e Notícia. Tchau.